O Salmo 135 reflete a experiência de alguém que conhece o Senhor através de suas ações na história e convida todos aqueles que escutam este Salmo ou que leem este Salmo a decidirem adorar o Deus Criador, pois ao contrário dos outros deuses que são criados pela imaginação humana, o Deus vivo é incomparável. O salmista relembra ações maravilhosas de Deus desde a criação dos céus e da terra até seu tempo presente. Ele conta para aqueles que o estão ouvindo que o Senhor interage na história em seus dias. Ele também recorda o agir de Deus no passado, quando o povo foi liberto da escravidão do Egito e de outros momentos em que o Senhor esteve protegendo o seu povo diante de guerras realizadas com outras nações. Dos versículos 6 ao 14, o salmista se preocupa em falar com o Senhor que é vivo, que Ele é um Deus real, um ser que interage e se preocupa com o seu povo de modo a protegê-lo no decorrer da história. Entretanto, em contraste com o Deus que fez os céus e a terra, nos versículos 15 a 17, existem os ídolos que são feitos por humanos dos mais variados materiais. E justamente por serem criados, eles não possuem interação própria, não possuem vida, não falam, não veem, não ouvem. Dessa maneira, o salmo se torna tão vivo quanto o Deus criador e nos adverte sobre uma vida de adoração. Muitos adoram algo que não existiria se não fosse produto da criação humana, mas outros adoram a Deus, o que é bom, o Deus da Bíblia, o Deus vivo. Hoje não é tão comum as pessoas adorarem ídolos feitos de prata ou de ouro, porém, muitos podem estar adorando deuses modernos que talvez não tenham o nome de Moloque, o nome de Marduk, Baal, como nos tempos bíblicos. Mas esses deuses podem ser o dinheiro, a beleza, a reputação ou até mesmo o trabalho. Nada dessas coisas são ruins em si mesmas ao ser humano, desde que bem administradas com sabedoria e sem substituir o lugar de Jesus Cristo na vida. Amigo, pensando sobre adoração, em diversas épocas da história humana, podemos enxergar a necessidade que temos de adoração. Mas, se não soubermos o que é, o quem estamos adorando e como estamos adorando, podemos cair no erro de não viver uma vida de adoração àquele que nos dá a vida todos os dias. Ellen White aconselha a todos aqueles que querem adorar o Deus verdadeiro, dizendo, fazei com que Cristo seja o primeiro, o último e o melhor em todas as coisas. Esse é um conselho sábio, você não acha? Adorar a Deus é algo central. Bom, quem ou o que você tem adorado em sua vida, ore a Deus neste momento, para que você tenha o desejo e a decisão de adorá-lo unicamente de acordo com a sua palavra. Amém. Amém.